Bom dia galera, então hoje a gente está no 19º vídeo que a gente começou aqui, cadê? Aqui ó, nesse vídeo aqui ó, começamos com depósito de 100 dólares e fomos fazendo vídeo, vídeo, vídeo Esse último a gente fez com a mesma banca, mas operamos com o robô, muita gente estava pedindo Hoje vamos voltar ao normal, fazer a operação manual, esse aqui foi o, deixa eu ver aqui, parte 18 Então hoje é o 19º dia, fazendo a mesma coisa, já estou de saco cheio Está na hora de parar já, tá bom? Porque se você quiser ver 30 dias seguidos, você tem aqui ó, na playlist aqui A gente tem 30 dias aqui ó, curso grátis, 30 dias sem parar Fazendo a operação de 2% ao dia e mostrando consistência Só olhar aí na playlist e acompanhar desde o primeiro até o trigésimo Trigésimo né? Então hoje a gente vai fazer aqui 2% de quanto? Da banca de ontem, do último vídeo né? De 156 dólares e 71 centis, mais 2% mais Então a gente tem que chegar hoje a 159 dólares e 84 centis Cara, tem gente que acha chato, mas tem muita gente que está recebendo muita mensagem No WhatsApp, no Telegram, em tudo que é lugar, eu estou recebendo mensagem da galera que está acompanhando Está fazendo, seguindo essas regras Não é que vai ter 30 dias só de ganho Mas você sabendo o seu limite de parar para não ter uma perda muito grande Já que você está fazendo 2% ao dia Tem que ter o seu limite para parar E ao final de 30 dias você tem uma banquinha legal aí Dependendo do valor da banca que você começou Então vamos lá para os Paranauê aqui Deixa eu ver aqui, 10, índice de atividade 10 Deixa eu ver se está no 10 normal 10 normal aqui Não é o 10 de 1 segundo Aqui 156 dólares e 71 centis Na banquinha aqui real, bonitinha No Paroímpa 1 tique 1 dólar E toma de rola Vamos lá Vamos para cima, vamos fazer esses 2% aí bonito Vamos para baixo aqui no ímpar Vamos ver no ímpar, não deu Vamos tentar recuperar né Sem fazer martingale Não deu, agora a gente faz o martingale para 2 E vai no par de novo Bora, bora Não deu, a gente vai para 4 Não tem problema 4, vamos no par mais uma vez Vamos ver o que está dando nesse pai Pronto, deu para recuperar Volta para 1 Vamos para o ímpar É o ímpar Vamos fazer o martingale, bora Fazer o martingale logo direto Sem tentar recuperar Não deu, não deu Vamos para 4, vamos para o ímpar De novo Deu, beleza Volta para 1 Isso, vamos no par Ó, o par está bom Deu bom agora Vamos de novo no par Bora ver qual é Deu de novo bom 160.27 Acho que a gente fez isso aí Nem olhei o tempo aqui Acho que menos de, sei lá 40 segundos, 30 segundos Por aí Tem 3 minutos falando aqui Então É muito rápido, cara Que a nossa meta era 159.84 Show de bola, né Show de bola Dá para manter Hoje é o 19º dia Acho que amanhã está bom, né 20 dias, né E a gente em 19 dias Já chegamos a 60% Entendeu? Que é uma dúvida que muita gente tem Ah, comecei com 100 dólares Fazendo 2% ao dia 2% de 100 Dá 2 dólares Então 30 dias São 60 dólares Não Nós já estamos com 60 dólares De lucro Em 19 dias 19 vídeos que eu fiz aqui Nós já estamos com 60% Por quê? Porque a gente faz 2% Sobre o valor da banca do dia Entendeu? Se você quiser fazer Apenas 2% do seu capital inicial Beleza Vai ser até mais fácil Mais rápido A gente está fazendo 2% da banca do dia A gente fez de 100 Aí no outro dia A gente faz de 102 No outro a gente faz de 104 E assim sucessivamente Então a gente está fazendo Um juro sobre juros Um juro composto Está fazendo sobre a banca Que a gente ficou de ontem Então em 19 dias Então em 19 dias Já estamos com 160 Que seria para estar Em 30 dias Show de bola Muito bom Não esquece Não esquece que Aqui E tem essa lista Aqui na playlist Só você vir aqui Em playlist Tem 30 vídeos Aqui 30 vídeos Está até com o nome De curso grátis Tem 30 vídeos Aqui ensinando a fazer Certinho Durante 30 dias Com consistência Bonitinho E o resultado É uma surpresa Muito boa Muito boa mesmo E a única coisa Que a gente pede aqui É que você Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Deixe o comentário Faz tudo o que tem direito Aqui Mas não esquece Deixar o like Aqui E de estar inscrito No canal Valeu Um abração E até amanhã Fui He he E até amanhã Tchau 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 Tchau